E eu te mostro aí o patch de segurança que o aparelho está. Método testado e comprovado para a segurança de agosto de 2022, outubro de 2022 e janeiro de 2023. Opa! Cristiano Alves aqui. Muitos técnicos não estão conseguindo mais tirar a conta Google de aparelhos Samsung com um clique no modo teste. E faz uma série de procedimentos que não dão certo. E para você que é diferenciado em softwares de smartphone, fica aqui comigo que nesse vídeo eu trago uma solução inédita e muito simples. Mas antes do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui eu trago conteúdo semanalmente sobre assistência técnica. E deixa seu like, porque para mim significa que eu posso fazer mais conteúdo como esse. Mas antes do vídeo, eu quero te pedir para assistir com atenção e não ignorar o método, porque ele é tão simples, mas tão simples que chega a ser bobo. Mas não é. Então, vem comigo agora. Vamos para o vídeo. Então vamos lá para você fazer esse procedimento de retirada de conta Google em todos os aparelhos Samsung. Com apenas um clique, você vai precisar ter os drivers instalados no seu PC. Deixa eu mostrar aqui a pasta dos drivers. Você vai precisar também ter instalado o programa GST Locker, que tem o link na descrição, vai estar para você baixar. E também o São Firme na versão 3.3, totalmente gratuito. Todos esses programas são disponibilizados de forma grátis, você não vai pagar por nenhum deles. E, é claro, um cabo USB de boa qualidade, para que você tenha uma conexão ideal, e aí não falhe o seu método. Nós vamos começar aqui, abrindo o São Firme. Com o São Firme aberto, nós vamos clicar na guia Samsung, em Samsung, Reset FRP. Depois que você estiver em Reset FRP, você vai conectar o cabo USB no seu aparelho. Feito isso, você vai clicar aqui na guia OnlyClick Reset FRP New Security, a nova segurança. no seu aparelho, você deve deixá-lo no modo Test Mode. Clique aqui em OK, e a cada 10 segundos, você toca na tela, no canto inferior, aqui do lado de Version, embaixo, para que o seu aparelho não apague a tela. Deixe sempre o seu aparelho com a tela acesa. De vez em quando, você vai tocando, a cada 5, 10 segundos. Espera terminar todo esse processo aí. Eu quero só fazer uma observação para você. Esse método vai evitar que você fique tentando desligar, ligar novamente, conectar cabo. Esse método, você vai fazê-lo de uma única vez. Tempos em tempos, você percebe que eu toco na tela, para que ela não apague. 40%, vamos aguardar até 100%. Tentativa do SunFirme de ativar a depuração USB. E só para título de informação, esse aparelho está com o PET de segurança de 1º de janeiro de 2023. Faz com cuidado, faz da forma que eu estou falando para você, embora seja muito simples, é importante que você faça, como estou descrevendo e te mostrando aqui o método. Pronto, 100%, Operation Finish, não conseguiu. Você vai fechar o programa SunFirme, ele vai abrir o YouTube, fecha novamente, ok. O seu aparelho continua com o cabo conectado e a tela acesa. Eu vou abrir GST. Se der algum erro, como deu esse no meu, não tem problema, pode aguardar, sim. Aqui, você vai em Samsung Test Mode e vai em Remove FRP New Security, também. Pode ser que dê algum erro, porque a porta estava ocupada, vamos aguardar. Ele pede para colocar no modo de emergência, ok. Ele deu um erro faio, é porque a porta está ocupada. Mas aqui em cima você percebe que a porta está e foi encontrada. Foi encontrada e olha só no aparelho. Permitir depuração USB. Você, rapidamente, sempre permitir e permitir. Permitir. E agora, é só deixar o seu aparelho aí. Pode deixar o aparelho, ele vai apagar a tela, ele vai reiniciar e quando voltar, vai estar com a sua conta Samsung desbloqueada. Pode aguardar. A partir do momento que você ativa o depuração USB, você já pode tirar o cabo USB do aparelho. Não precisa mais. Então, tirei. E aí, eu vou só deslizar para liberar meu aparelho. Pede para aguardar mais um pouquinho ainda no aparelho. Agora, para finalizar, o que você vai fazer? Você vai resetar o seu aparelho lá pelas configurações do próprio aparelho. Não vale fazer hard reset. Se você fizer hard reset, você vai perder tudo o que você fez aqui. Vai lá em configurações, restaurar de fábrica e aí, seu aparelho está mole, mole, mole. Viu? Não é fácil. Olha só e eu te mostro aí o patch de segurança que o aparelho está. E agora, tem algo muito importante que eu não falei sobre aparelhos com processador Qualcomm que eu preciso te falar. Mas antes, eu quero te pedir para deixar aqui embaixo um comentário falando para mim qual modelo e o Android do seu aparelho, quando der certo e mesmo se não der certo. Por quê? Porque daí, nós vamos ajudar outras pessoas que estão com o mesmo problema e eu também vou trabalhar nessa solução. E já aproveita também, se inscreve aqui no canal, deixa o like para me trazer cada vez mais conteúdos assim. E olha só, para quem não conseguir, é porque o processador do seu aparelho provavelmente é Qualcomm. E para esses modelos, eu fiz esse outro vídeo aqui, onde eu mostro um método que com certeza vai funcionar no seu aparelho. Então, já vai para o próximo vídeo, eu também já estou indo e aquele abraço.